E aí família, como vocês estão? Vocês estão bem? Que bom! Hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu edito as minhas fotos, entendeu? Dois já! Porque eu já tinha gravado esse vídeo antes, porém o meu jeito de editar fotos mudou bastante de lá pra cá Eu acho que minhas fotos, tipo, melhoraram, sabe? Porque antes as minhas fotos eram... Então é só acompanhar e é isso Bom, primeira coisa... Nossa, pera aí né gente? Primeira coisa, vocês precisam enxergar que é o mais importante Então, agora sim né? Agora dá pra enxergar bem Vamos lá! Bom, se vocês quiserem me acompanhar, a gente vai editando junto, entendeu? Então peguem seu smartphone, tablet, celular que você tiver aí sobrando né? Porque você também tem que assistir o vídeo né meus amigos? E vamos editar junto Deixem nos comentários qual que é o filtro que vocês mais usam Se vocês usam outro app Coloquem aí nos comentários pra eles saberem, entendeu? Porque vai que existe uma coisa melhor do que a minha edição e eu não sei né gente? E é isso aí galerinha! Primeira coisa, esse aqui é o VSCO Antigo VSCO Ken, se você não conhece, ele é de graça A única coisa que você vai ter que pagar são os filtros Mas isso não é problema, entendeu? Qualquer coisa é só me chamar aí nas minhas redes sociais Que eu te passo uma conta, você baixa tudo e é isso aí Bom, vou escolher uma fotinha aqui Essa é a primeira foto que eu vou editar pra mostrar pra vocês Eu vou limpar tudo, toda edição Que aí depois fica mais fácil né? Hoje, o filtro que eu uso é o A5 Se você for ver, ele deixa a foto já um pouco mais clara e um pouco mais rosa Mas eu não curto muito foto rosa Então eu vou mostrar pra vocês o que que eu faço Pra deixar ela mais quente Isso aí, aprendi isso Pra deixar a foto mais quente Aí, eu deixo... eu diminuo um pouco Porque o filtro, ele sempre é muito estourado eu acho Então eu sempre diminuo um pouco Então depois eu clico aqui pra editar E aí, a primeira coisa que eu faço Eu venho aqui na temperatura E deixo ela amarela Tá vendo? Tipo, dá pra deixar bem amarela Eu não deixo muito amarela Ó gente, percebi que não adianta você ficar decorando um número Tipo, tanto desse, tanto daquele Isso varia muito da foto, entendeu? Se empreende mais é tipo o que a pessoa usou Se ela escureceu, se ela clareou Mas aí depois você vai editando isso melhor Dependendo da foto Depois que eu deixei a foto um pouco mais clara Um pouco mais dourada Eu venho aqui na exposição E diminuo Na verdade, eu diminuo bastante Aí depois que eu diminuí Tô gostando muito de foto bem vibrante, sabe? Então eu tô usando o contraste A nitidez e a claridade Vamos por etapa Vamos lá Abri aqui o contraste Eu coloco um pouco de contraste Porque o contraste ele deixa a foto já bem Tá, entendeu? Aí, vem aqui na nitidez A nitidez também, ela estoura muito a foto Então toma cuidado com isso Eu coloco bem pouco mesmo Tipo, um, dois, entendeu? Eu venho aqui na claridade também O segredo assim das minhas fotos é a claridade Porque a claridade destaca na verdade os detalhes Tipo, aqui o meu braço com o relógio Ele, tá vendo? Deixa bem destacado Também não é muito não Porque se você deixar muito, velho Fica aquelas fotos, sabe? Muito feio isso, velho Não faça isso na sua foto Aí, ó, colocou um pouco só Só pra destacar Você vai ver como fica Só que também ela fica muito exagerada Então, o que que eu faço? Eu venho aqui no esma... Nossa, peraí Esmaecimento Eu falava fumacinha, entendeu? Fumacinha na foto Enfim Eu coloco um pouco de esmaecimento Porque é meio que... Sei lá Deixa a foto melhor Não deixa ela tão estourada Você pode ver que já ficou bem melhor Entendeu os detalhes Já deixou ela já com uma aparência assim da hora Aí também tem o tom de pele Nessa foto eu fiquei bem amarelo Como vocês podem ver Então eu deixo um pouco negativo Que vai deixar um pouco rosa Que dá um pouco de cor, né? Porque eu tô parecendo que sou anêmico Mas tudo bem, né? Ó, uma coisa legal também é o realce Porque principalmente no rosto Ele deixa um pouco mais uniforme E aí você coloca um pouco E deixa com o rosto mais harmônico Entendeu, meus amigos? A sombra A sombra, ela serve tipo pra mochila Você coloca muito E aí você consegue ver as coisas que são escuras Tá ligado? É isso aí, entendeu, gente? Vamos salvar aqui E aí vamos ver como ficou Bom, a foto era assim E ela ficou assim Então eu acho que ficou bem da hora Bom, a outra foto que eu vou mostrar pra vocês também É essa daqui Primeira coisa que eu vou fazer nela Eu não usei o A5 Porque, sei lá Eu usei o filtro que eu usava antes Que é o HB2 Que já tem um aspecto meio azulado E é bem bonito Então, vamos usar ele Ó, eu não vou usar tudo Fica mais natural, né? Vamos lá, exposição Eu usei muita exposição aqui Eu usei bastante contraste nessa foto também E, vamos ver Nitidez Um pouquinho de nada Tipo, muito pouco mesmo Por ela ter sido tirada com uma câmera fotográfica A foto já tá bem nítida Então eu acho que não precisa muito A claridade também eu coloquei um pouco mesmo Só pra dar aquele vibrante, sabe? Bom, aqui o tom de pele Eu vou deixar um pouco amarelo E nessa foto eu acho que não precisa de muita coisa Ficou bem show de bola Se vocês quiserem ver também Vai tá lá já no meu Insta Bom, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham curtido Porque eu curti bastante Ter mostrado pra vocês Como que eu edito minhas fotos hoje Deixa aí nos comentários Como que vocês editam as fotos de vocês Curta o vídeo E se inscreva, tá bom? Pra você fazer parte da nossa família Valeu por acompanhar até aqui E a gente se vê no próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON